Eles estão aqui para ganhar dinheiro. Eles estão aqui porque eles entendem que o mercado brasileiro é um mercado que vai trazer dinheiro. Não tem nada de alegria, de ah, porque são pessoas boas. É aquela coisa, não gostou? Vaza? Ninguém chamou não, fi. Vai embora. Vai embora. Então, eu vou dar a palavra para você, Ricardo. Só não concordo com algumas coisinhas que vocês falaram. E eu vou passar para vocês fazerem as últimas considerações. Fica parecendo que eu sou o doido aqui, que estou exigindo coisas absurdas. Não estou. Eu vou comparar uma cadeia de empresas que tem uma logística absurda e um line-up, um catálogo de produtos absurdo, gigante, grande. E a gente vai comparar com a Badiad, que tem 75 anos de história e está em mais de 70 países. E que eles se vangloriam isso em todas as lojas. Está tudo lá, cheio de cartazes, 70 países, 75 anos. E veio para o nosso país de forma mambembe. E aí, vamos lá. Eu vou comparar quando abre uma loja da McDonald's. Pode ser uma birosquinha, uma lojinha da McDonald's. Essa é a minha analogia. O cara, quando abre uma franquia da McDonald's, que é igualzinho a uma franquia da Badiad, Só que a da Badiad não tem tantos móveis, objetos, tantas coisas como uma da McDonald's. Mas você entende que a complexidade de uma lanchonete da McDonald's é muito maior do que a complexidade de uma concessionária Badiad. E aí, vamos imaginar que eles lançam uma... Vizinho a loja da Badiad uma lanchonete da McDonald's. E nessa loja, você, Mário e Ricardo, entram na loja, não tem lá no cardápio os nomes dos produtos, os preços e o que vem nos produtos. Não tem nenhuma informação do que é o produto, quanto é o produto. Você tem que perguntar para a atendente, para ela perguntar para alguém quanto é, Ou ela pegar um papel sulfite e olhar, olha, o Big Mac, ele custa 40 reais, se o senhor comprar separado, mas se o senhor... E tudo lendo o papel, tá? Se o senhor fizer o combo com o Guaraná e o refrigerante... E aí ela vai explicando, e aí se leva 20 minutos para atender uma pessoa, sendo que tem um monte de gente e tem uma fila de carro. Então, isso é incompetência, isso é ingerência, isso não é a forma correta. E eu não sou doido de exigir isso de uma empresa que tem 75 anos, que está em mais de 70 países, que está vendendo um catálogo de 3 produtos, 3 motocicletas. E eles tiveram 3 meses, no mínimo, para pelo menos traduzir o manual, fazer todas as adequações às nossas normas legislativas de trânsito e imprimi-los. E mesmo que não tivessem impressão, que tivessem mandado fazer um portal e que colocasse lá à disposição, como faz a Raul Ju. E ainda vou mais, para fechar o meu raciocínio. Se a Honda é Honda, e como o Carlos Gonzalez disse no vídeo dele, a Honda é Honda, não pela babaquice dos fanboys, os comedores de asa de frango falam. A Honda é Honda porque ela consegue entregar peça e deixar uma quantidade de peças e de empresas que fabricam peças paralelas tão rápido que ela consegue girar as motos facilmente. Então, as pessoas que trabalham com essas motos conseguem ter uma Honda e operar rápido e consertar rápido. Por isso que Honda é Honda. E ela está em quase todo o país. Então, quando a Honda lança um produto, ou ela pensa em lançar um produto, ela faz isso com um ano de antecedência. Ela registra o produto. Ela faz todo o manual. Ela testa o produto. Ela tem pista de teste. Ela faz todo o processo de homologação do produto que dura, no mínimo, um ano. Então, por isso que a Honda é Honda também. Eu sou um dos maiores críticos da Honda. Honda, a Bajad, independente dela ter tomado a decisão seis meses atrás, oito meses atrás, que não foi o caso, ela teve tempo para fazer o mínimo, que é clareza. Fazer um plano de manutenção com clareza. Preços com clareza. Preço público sugerido, que é lei. É lei do nosso... Ricardo sabe que isso é lei. Ele faz parte do mesmo grupo de estudo que eu faço e ele sabe que isso é lei. Tinha que ter um portal com essas informações. Gente, eu estou falando de coisas básicas. Para três produtos. Para uma empresa que está em 70 países, que tem mais de 75 anos, vocês vão me dizer que é normal? Que a gente tem que ter paciência? E tem que ter tolerância? Eu acho que é aceitar espelhinho, né, galera? Vocês estão aceitando muito espelhinho. E foi assim que tudo começou aqui. A bosta começou aqui porque a gente aceitou. De boa? Não, não pode aceitar de boa. A Honda... E outra coisa... Só para fechar, fechar, fechar. Nós temos uma exigência de japonês, pô. Nós aprendemos a ter exigência de empresas japonesas que têm um controle de qualidade excelente. O brasileiro, ele não aceita as motos chinesas direito. Por quê? Porque não tem controle de qualidade. O brasileiro não aceita a moto que não seja japonesa tão bem assim porque não tem o controle de qualidade que o japonês nos incutiu na mente em 50 anos. Então, quando eu exijo isso de uma empresa indiana, é porque eu quero que ela realmente chegue para brigar. Mas eu já vi que é padrão indiano fazer cagadas. Pronto, parei. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí